Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre a política externa do governo petista, uma agenda marcada pela ideologia e pela vaidade de Lula da Silva. Em linhas gerais, Lula tem virado as costas para o Ocidente Democrático, especialmente para os Estados Unidos e para a União Europeia, e tem se alinhado aos interesses das potências do Oriente, China e Rússia. Além disso, o petista usa o prestígio do seu cargo para endossar ditadores socialistas aqui na América Latina e já sinaliza o envio de recursos públicos para nações quebradas sob governos de esquerda. É o caso da Argentina. Finalmente, quando o assunto é preservação ambiental, Lula adere à narrativa de que o agro-brasileiro, que produz e exporta em grande escala, é responsável pelo desmatamento da floresta. Isso não é verdade. Há mais de década, o grão brasileiro produzido no bioma amazônico é certificado e livre de desmatamento. Mas por que será que a política externa de Lula está tão desconectada da realidade e tão tímida na defesa da democracia? Com a palavra, o jornalista Thomas Trauman, porta-voz e ministro de comunicação social do governo Dilma Rousseff. Segundo ele, a tumultuada diplomacia do governo se explica pela ambição de Lula, que saindo da cadeia para conquistar a presidência, agora almeja o Prêmio Nobel da Paz, a exemplo do que já ocorreu com o icônico líder sul-africano Nelson Mandela. Ainda de acordo com o ex-ministro do governo petista, assessores convenceram Lula que o discurso de proteção à Amazônia faria dele um herói global e que a mediação do conflito na Ucrânia tornaria o Prêmio Nobel inevitável. E o pior é que Lula acreditou, pelo menos de acordo com Thomas Trauman, antigo porta-voz de Dilma Rousseff. Na ânsia de soar isento, Lula estabeleceu uma falsa equivalência entre o país agressor, a Rússia, e o país vítima, a Ucrânia. Para piorar, o petista atacou a ajuda americana e europeia aos esforços de resistência do povo ucraniano. Foi assim que o petista descartou de vez a sua chance de exercer um papel mais relevante na busca pela paz. No seu artigo Lula e o desejo de ser Mandela, Thomas Trauman argumenta que o eixo da política externa brasileira é esse objetivo pessoal de Lula da Silva, reabilitar sua biografia conquistando um prêmio internacional de relevo. Por isso, os disparates sobre a guerra na Ucrânia e o desmatamento na Amazônia. Vale quase tudo para tentar agradar a elite global e se cacifar para o Nobel. Mas e aquela história de passar pano para as ditaduras socialistas da América Latina e enviar recursos para países quebrados pela esquerda? De onde vem isso? Aqui a explicação é outra. Segundo o analista sênior de política internacional da CNN, Lourival Santana, a política externa de Lula, além de narcisista, visa a manutenção da esquerda latina no poder. Quando eles estão no governo, eles usam o Estado para promover seus colegas de ideologia em outros países. É uma articulação, como se toda a região fosse um só país. Isso explica os empréstimos bilionários do BNDES brasileiro às ditaduras de Cuba e Venezuela. E também explica os respectivos calotes dessas dívidas. Que bom seria se o governo Lula orientasse a sua política externa para atender os interesses nacionais e não interesses pessoais ou partidários. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.